Sabe aonde você vai cuidar da saúde dos seus pés? Aqui na Dr. Fit. Olha, o lugar é excelente, profissionais altamente qualificados, eu tô com a Heloísa aqui, ela que é podóloga, que vai explicar que tipo de tratamento a gente pode fazer aqui na Dr. Fit. Olha, a saúde dos pés inclui corte técnico das unhas, desbaste de calos, calosidades, tratamento pra fissuras, tratamento pra unhas encravadas, tem tratamento pra micose nas unhas também. Eles são especialistas em cuidar não só da estética, mas tratar realmente os pés. Tratamento dos pés, como verrugas plantares também, tratamento para hidratações nos pés, massagem nos pés. E o melhor de tudo, você ainda não sabe, tem promoção. Nara, então de segunda a quarta tem promoção na massagem relaxante pros pés? Isso, pra reflexologia. E as terças-feiras pro tratamento tradicional. E tem também uma super promoção pra você, cliente Shop News, que a gente inventou aqui agora, né Nara? Pra quem estiver assistindo agora, é só chegar aqui na Dr. Fit, falar que viu o programa, que vai, o tratamento tradicional vai sair por 50 reais, e ainda ganha uma hidratação com parafina. E um vale desconto pra gastar no próximo mês. Olha que legal, cliente Shop News, faz o tratamento tradicional por 50 reais, ganha uma hidratação, que é com uma parafina quente e fria, que deve ser deliciosa, e um vale compra pro próximo tratamento. É isso? Além disso, você encontra vários produtos relacionados aos pés. Não é Nara? Produtos ortopédicos, palmilhas, cremes, tudo pro conforto dos pés. Então vale a pena você conhecer a Dr. Fit, que tá localizada aqui no Davó. O telefone de contato? 4762-1313. Liga a agenda, que eu tenho certeza que os seus pés vão te agradecer. Vem conhecer a Dr. Fit. O telefone de contato? O telefone de contato? O telefone de contato?